Música Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Wondertrade em Pokémon Shield Estamos aqui na linda cidade de Balolé, que eu julgo dizer a cidade mais linda desse jogo, embora não seja muito grande Para a gente fazer uma das boxes também mais lindas que a gente já fez no Wondertrade de todos os jogos da franquia Pokémon Que é a box das Evolution, nós temos Vaporeon, Jolteon, Flareon e todos os outros que obviamente dispensam comentários, tá? Vocês já conhecem as Evolution, infelizmente a gente não teve Evolution nova, tá? Mas ainda assim, nós vamos verificar algumas aqui, como não cabe todas no nosso time Eu vou colocar aqui, vamos colocar o Jolteon, vamos colocar o Espeon, eu quero ver o Sylveon aqui também O Umbreon, que eu sei que vocês gostam muito E no final, eu colocaria o Glacium, que eu achei ele mais bonitinho, tá? Mas eu vou colocar o Lithium, só para ver o efeito da animação das folhas nele lá dentro do acampamento, tá? Aliás, observem onde a gente está, olha que Balonlema Olha só quando a gente entrar no acampamento, o jogo teleporta a gente, quer ver? A gente vai para um lugar nada a ver, a gente vai para dentro da floresta, eu não estou mais na cidade, tá? O jogo expulsa a gente, tá? Mas olha só essas lindas Evolution, olha só esse Jolteon, e aí, irmão, beleza? Cadê o Sylveon? Sylveon, vem cá Ó, o efeito ficou bem legal, ficou bem suave A animação dele ficou bem bonita, entendeu? Essa é a última Evolution criada, né? Muito linda, meu Deus do céu, velho, tá maluco? Vaporeon! Aliás, para quem não sabe, Vaporeon é o meu Pokémon favorito, tá? Eu amo esse bicho Ah, você é muito lindo Dá um sorrisinho pro papis Ah, meu Deus do céu Eu quero te guardar no portinho O espião deu um sorrisinho também Deixa eu ver se o Ambryon ri também Ambryon, vem cá Vai lá sair, fica lá me olhando, velho, que coisa fofa Vem todo mundo pra cá Me dá um sorrisinho, deixa eu ver Dá um sorrisinho Meu Deus, olha esse bicho, ele não sabe sorrir, velho Vai, espião, dá um sorrisinho pra foto de família, tá? Todo mundo tem um parente que é assim, né? Que não sabe sorrir nas fotos, tá ligado? Olha, você também tá muito lindo ali, filho Eu confesso que você tá parecendo um elfozinho aqui, cara Você tá muito lindo Vem cá também, espião, vem cá Olha pra mim Me dá um sorrisinho, meu filho Eu quero ver essa tua boquinha Que não existe, vem cá Sorria pra mim Vamos ver como é que você fica Olha lá, aparece a boca do nada Bicho Whatever, infelizmente Nessa geração em Galar A gente não teve Ah, eu entrei no acampamento de novo Você vê que o cara é bastante inteligente, né? Você vê que o cara aqui é um gênio mesmo na ação brasileira É isso que importa A galera vem toda correndo pra cima de mim E eu sou só um gênio mesmo É, o negócio é impressionante Vamos colocar todo mundo na boxe de novo Infelizmente a gente não teve uma Evolution nova O que deixou muita gente decepcionada E eu confesso que eu também fui uma dessas pessoas que fiquei decepcionado Porque a gente quase que sempre tem uma Evolution E é um pouco triste quando a gente fica sem, né? Mas eu vou ajudar a galera do Wondertrade a receber um pouquinho dela também Aliás A gente vai ter provavelmente Duas novas Evolutions nos próximos jogos de Pokémon A gente vai ter o tipo voador e o tipo fantasma Você evoluiu o Eevee Você vai ter que subir numa montanha muito alta E tacar o Eevee lá de cima Se ele voar, vira voador E se ele morrer, vira fantasma Vai Kizuna na live Kizuna, tô com saudade de ti, meu amor Ok, no problema Vamos mandar então esse trend aqui E vamos ver o que a gente consegue, vai Ok, primeira troca Dentre as nossas Evolutions Pra começar com o pé direito Enviando a Evolution mais linda de todas Vaporeon, seu cheiroso Vá para o Dustin E vamos receber pelo Vaporeon Que dói muito meu coração Enviar o Mudbray Mais um Mudbray, meu Deus É porque nesse exato momento A Wild Area tá cheia de Mudbray, tá ligado? Então provavelmente essa galera Tá tentando fazer aqui o combo Bem provável Ele ia pegar Shine mesmo, né? Ele é o Tio Bold Cara, se o Mudbray Se chamar Tio Bold na França Eu vou começar a abolir a França do meu jogo Não é possível, tá ligado? Esse Pokémon é francês Quer ver? É francês! Tio Bold Grande Tio Bold Conhecer há pouco tempo Considera o Pacas Vamos andar o Joutel agora E ver se a gente não recebe Um Tio Bold Ou um Ectoplasma Ok, segunda troca Da segunda Evolution de Kanto E vamos receber por esse Joutel Mandado para o Halate Vamos lá, meu querido Vai, Joutel É fácil receber Isso! Um Aplin! Legal! Ok Não é uma ideia Receber um Aplin Sendo bem sincero Eu já tenho um Mas É bom para eu tentar Evoluir ele Já que eu não tenho As formas finais, né? Mas whatever Então um Aplin não é Tão de uma ideia Pelo menos não é Magikarp ou Magibrain, né? Tudo bem E ele também não está Bridando porque é nível 38 Vamos andar o Flareon então Para ver se nessa terceira troca A gente melhora Essa Z-Bimboca da Parafuseta Que vem alguma coisa decente Vamos lá, Joutel Vamos lá Não confunda A minha O meu amor nessa box A minha esperança De conseguir alguma coisa boa E me manda também algo bom Por favor Outro Scorbunny Ok, não é de todo mal Realmente o jogo Não está confundindo Eu não estou sendo só Um cara de bom coração Aqui não, Joutel Eu quero alguma coisa boa Em troca também Não confunda A pauta molho Tucupico E o tupico Do pato de molho Meu filho Eu quero alguma coisa decente também Se eu estou mandando Evolução Eu quero coisa boa Então está aí Mais um Scorbunny Para a lista Que pode trepar Com aquele Scorbunny chinês Que a gente pegou, né? Se for em sexo oposto Porque é assim que a biologia funciona E vamos ver Que a gente vai receber No próximo aqui Let's go Em cima da escada Que é o segredo Lembra que a gente estava Em outra cidade E fomos para a escada Veio coisa boa Então vamos lá Vamos mandar para o Aiden Esse lindo Espeon Evolution preferida De muita gente Eu também acho muito lindo Mas tem o pior Shiny de coisas Evolutions E vamos ganhar um Toxil Porque eu não tenho 740 Toxil Não, né? Eu não tenho um monte não Óbvio que não Que ódio, véi Não acredito Eu gosto do Toxil Mas é tantos, véi Que eu já não aguento mais, véi Eu sou cheio de Toxil, véi Tá de sacanagem, quer ver? Olha isso aqui É um monte de Toxil Que eu tenho Ó, tem um monte de Toxil aqui Toxil e Impidimp Eu não precisava De mais um Toxil, véi Tá de brincadeira Com a minha cara Cadê? Aqui, pronto Vambora Vamos continuar aqui Enviar o Glaceon E ver o que a gente recebe De coisa boa Vambora, véi Agora na frente Do centro Pokémon Para executar essa troca Porque a escada Não funcionou Vamos mandar para a Beck Este belo Glaceon E receberemos É um Seiking Eu não vou precisar Evoluir então, Goldin A gente recebe Do Goldin Agora não precisa mais Nem ligar, tá, né Tá aí Grande Seiking Seiking e Goldin Eram Pokémon de canto Que eu tinha muita angústia Falando sério Principalmente o Goldin Porque A dublagem do Goldin Nos Estados Unidos Ficou muito esquisita, véi Sempre quando ele falava Era tipo Goldin 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 Era uma voz Meio esquisita Me dava medo, tá, né Tipo aquele episódio Do Coragem Daquela menina Brincando de boneca, tá, né Dava um certo medo Confesso pra vocês A voz do Goldin Realmente ia ficar Todo borrado Bora pra mais uma troca Estamos quase terminando Essa box Vamos lá para a Sylveon A Evolution de Kalos Belíssima E receberemos Pela linda Sylveon Ok Também não tem Ode, se eu não me engano Eu vou registrar também Mas não é total certeza Porque eu vi tantas vezes Ele não é o diário É que talvez eu já tenha Capturado um Não, não tinha capturado Ok No problem É o Jin tá aí então Já pegamos mais um Pokémon Que pra ser bem sincero Eu acho Eu acho bem inútil Eu não sei exatamente Por que ele existe Pelo número de fraquezas Que tem, mas Tadinho Pelo menos ele já ajudou Na Dex, né Já é alguma coisa Que é pra isso Que serve o Undertrade, cara Ajudará sua Pokédex E vamos ver se agora O Nifion Continua mantendo Essa boa sorte Pra completar a Dex Vamos lá, Nifion Vamos lá Vamos lá Sua Evolution linda Com esse sorriso maroto E a única Evolution Que não pode dormir de bruxo Porque tem um negócio Ainda teta Mandamos para o Tekaki É isso? O nome do cara? Era Tekaki Opa Lembra Iris? Lembra Dói um pouco? Dói um pouco Mas Axel é um bom Pokémon Obrigado Tekaki Axel é maneiro E ele é fofo Então tá aí Registramos um Axel também Caramba Agora eu tô vendo vantagem Fazer um Undertrade Tá ajudando bastante mesmo Eu sei que é Surprise Trade Tá? Mas não dá, cara Eu não consigo chamar Space aí Tá brindando Se é um Axel nível 1 Acabou de sair de um ovo E o cara tá mandando tudo Vamos lá Ambryon pro final Aliás Essa aqui é uma das Evolutions mais lindas Que tem E Shine Ela é bonita também Ela é azul Shine Só que muda pouco Na verdade O Aspen não precisa mudar Porque ele já é lindo Do jeito que ele é Mas Vaporeon Wall É o meu Pokémon Favorito disparado Vamos Umbryon Meu consagrado O que você manda pra mim Contamos a Kyla Kyla Receba esse Umbryon Que eu sei que você vai amar Porque é um Pokémon lindo E todo mundo ama Receba esse Umbryon E mande ele Está passando pela segunda mina de Galar Certeza Tá seguindo pra Motostoke Obviamente Na campanha do jogo Ok Conseguimos então Estanfes Que é assim que ficou A nossa box Confesso pra vocês Que eu esperava bem menos Eu achei que seria pior Mas não Ok O T-Bolt O nosso lindo Mudbray Um Upplin Outro Scorbunny Que vai servir pra transar Nesse Scorbunny Aqui Rapaz Ou ele vai levar rolada Ou ele vai dar rolada O negócio é louco A jeba dele está pegando fogo Recebemos mais um Tóxil Porque afinal Eu tenho pouquíssimos A cara desse Tóxil Me representa Recebemos um Seiki Que ajudou na Pokédex O Eldin Que ajudou na Pokédex Axel também Então não foi de todo mal Essa nossa linda box E daí Essa foi a nossa box De Evolution Se você tiver gostado Não esqueça de deixar O seu gostei Que vai ajudar muito mais Muito mesmo Muito obrigado de coração A todo o apoio de vocês Desses imensos gosteis Que vocês dão Na série de Wondertrade Muito obrigado mesmo De coração Vou tentar fazer também Os vídeos ajudando vocês No competitivo Caso alguém queira Que eu vi muita gente pedindo Como pegar a Shine Também vai ser um tutorial Que vai rolar Um beijo em vossas nádegas De qualquer forma Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comentado E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo